Vem os despachos, mas devem estar a chegar. A segunda sessão da revista já acabou há muito tempo. Está tudo pronto, as flores, a ceia e o champanhe. Senhor César de Oliveira, um confrime-me para si. Sim. Quem? Ah, é a estuária. Sim. O quê? Vocês não podem vir? Todos nós temos uma ceia preparada em homenagem à Ivonne. A água está cheia de tanques. Os soldados estão na rua. Mas hoje é o aniversário da Ivonne. É 25 de Abril, Ari. Na rua, na saudade, o meu amigo está à minha espera. E é Lisboa que me fala de Abril de Ternura. E de ti, vem para este palco, de revista, Zé Carlos, poeta aí. Vem para aqui, para este palco, de baixo deste foco, estourar a solidão à nossa Paris. Ai, para aqui, para este palco, de baixo deste foco, meu amor, meu amor, meu amor. E é Lisboa que me fala de Abril de Ternura. E é Lisboa que me fala de Abril de Ternura. Abil de Ternura. Urua! 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 Obrigado.